A Polícia Federal destruiu cinco garimpos ilegais numa unidade de conservação no Amazonas. A operação queria reprimir a extração de ilegal de minério. As informações com a repórter Carol Queiroz. A operação aconteceu no Parque Nacional dos Campos Amazônicos, no sul do estado, com apoio da Força Nacional e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O objetivo principal foi reprimir a extração ilegal de minério de casseterita, que é um minério central para a produção do estanho e muito utilizado na indústria, também chamado de ouro negro. Além da destruição dos garimpos, os agentes realizaram a apreensão ou inutilização de equipamentos usados na prática ilegal. Segundo o balanço da Polícia Federal, cinco barracos de alojamento, um motor bomba e uma escavadeira hidráulica foram apreendidos ou destruídos. Na primeira fase desta mesma operação, que foi realizada no início de março, a PF conseguiu desmobilizar nove garimpos também no Parque Nacional Campos Amazônicos.